E aí pessoal, aqui é o Castela e seja bem-vindo a mais um Escape Front Arcov. Estamos aqui no mapinha Shoreline, então já deixa seu like aí, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Tem alguma coisa aqui, examinar. Pessoal, quando a gente examina um item, a gente ganha XP, tá? E participe do nosso grupo no Facebook, o primeiro e o maior aí do Brasil. Por enquanto estamos aqui dando uma luteada. Pessoal, o cara tá aqui embaixo, hein? Tá lá na frente, ouvi dois barulhos de tiro. Ouvi mais cheiro aí. Parece que esse veio de mais longe. Parece que o pau tá quebrando ali pra baixo. Muito tiro, hein galera? Ah, só pode tá ali, hein? Consegui ver. Tá vindo aqui dessa posição. Pode ser algum player atirando nos Scav, trocando tiro. Pode se aproximar com cautela, hein? Muita cautela. Ouvi, ouvi, já sei de onde é que ele tá. Já sei de onde é que ele tá, galera. Vamos lá pegar ele, hein? Opa! Muito tiro aqui, muito tiro, hein galera? Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Mataram ele. Vamos esperar o cara vir lutear ele. Olha o corpo aqui pessoal, tá bem na minha frente. Parece que o cara tá campeonando aqui, hein? Tá aqui, tá de doze. Tá de doze, hein? Eu acho que é Scav, hein galera? Deve ser Scav, hein? Pela movimentação. Já tem alguns mortos aqui. Já tem alguns mortos aqui. O cara sumiu, velho. Cadê o cara? Você acha que foi esse aqui que morreu sangrando? Não foi esse, galera. Para... Opa! Tem coisa aqui pra gente. O glúteo é esse outro corpo aqui com cuidado, pessoal. Olha isso, velho. Ele tinha um an doze. Já temos um an doze aqui. Que delícia, cara. Mas será se foi esse cara que morreu, mano? Será se tem alguma coisa pra gente aqui? Uma caixinha. Vamos ver o que é que essa caixa aqui vai nos oferecer. Opa! Muita coisa, pessoal. Muita coisa mesmo. O cara tá vivo. O cara tá aqui, hein? Eu acho que é Scav, hein, galera? Não é player. É Scav. Tenho seis tiros aqui. Parece que a doze, ela com certeza não pega mais que isso, hein? Ele tá aqui do meu lado, pessoal. Aqui, aqui, tá aqui. Já foi. Foi uma só. Foi uma só. Vamos carregar doze aqui. Nossa, cara. É uma delícia essa doze. Vamos ver o que foi que ele trouxe pra nós. Trouxe outra doze ali. Trouxe uma bala clava. Vamos cair fora. Mas vamos com cautela. Bastante cautela, hein, galera? Nossa! Aquele daquela hora, mano. A 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 hora, mano. Parece que eu não fui ferido, hein? Vamos lute a ele. Nossa, galera. Ele tava apenas com duas munições. Vamos aqui ver. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Tensão. Ganhei 335 de XP em 16 minutos. Boa! Aí sim, hein, galera. Tô aqui com bastante loot agora. Agora é só guardar aqui a munição. Vamos separar aqui. Então, galera. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Compartilha aí. Ganhei aqui um dinheirinho. E aí, gente. Tchau. E aí, gente.